Pra fazer rap não tem curso caro Agostumado, curte esparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nós sabe bem qual é a arma só escutando o som do disco Somos o meu vendedor da Livro de Ciclo Que é o Rua do Barulho Foi dessa aqui, Roupa e VJP Primeira fase em marcha Quando ele desafiou o Jota, eu achei esse nome Isso é batalha! Mas o que pode rimar pós Isso é batalha! Isso é batalha! Tô bem! Vem! 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 Como um gato a jato, eu nunca vou ficar parado Vocês já conhecem quem que é o rei do estado Eu vejo o mar de gente e eu nem tô trajado Mas no mar de gente o microfone é o meu cajado Como se eu fosse o Moisés Você vai ficar nos pés Na verdade eu sou o pastor Que veio alegra fiéis Hoje eu trouxe papéis Muito além do Tik Tok Nessa porra Hip Hop Eu sou o rei do Hip Hop Mas quadro é um patro é um patro Que na minha frente vai morrer a nado Como eu disse eu tô pesado Não é sobre só eu o rei do Hip Hop Nem o rei do Tik Tok Só rima é uma droga e é sem Deep Lock Se tu é um papel tu e ele é rasgado Como assim JP tu é o rei do teu estado Sabe por que tu vai ser derrotado? Porque a tua queda é equivalente a teu nariz empinado Então tu jota pega a visão idiota Que o roupa é diferente veio te dar uma coça Falou que é um gato na vida sem suporte O aço vinho acha um sugado Porque eu sou a ponte Você é a morte na trilha Eu sou a queda da Bastilha Eu mostro que empilha o corpos e o jota compartilha Nariz empinado nessa trilha Antes de levantar o nariz Levanta a cabeça e a família E sim a tua família vai te agradecer Só que nesse momento jota você vai morrer Por isso eu matei o jota O mundo virou Chama a família Para ajudar você Família Me ajuda Nesse caminho Ah não Não ajuda não Esse eu mato sozinho Eu levantei a família e o meu RG E eu to levantando até Quem me quis descer Essa pessoa não é eu Porque de casa eu te assisti Mas aqui morri Tá porra Do lado do assassinato português rapidão O jota montou o berço Mas na hora que ele foi terminar a frase Como ele pensou a ponte aqui Essa partezinha aqui da frase Não foi tão Não foi tão bem pensado assim Não deu tempo Pensar tão bem Então acabou que saiu uma frase meio errada sabe É quem me quis descer Tá ligado? Não sei se é assim que fala pelo menos Acho que não Mas se for foi uma hora de troca também Então eu sou o matador de português Mas aí o comentário é o seguinte Aí o Roco começou respondendo assim É... Só que esse não é eu Que engraçado Eu, tua família levanta Mas você não fez curso Já eu to descendo Porque quero pegar impulso Você quer pegar impulso? Eu to melhorando o meu recurso Mas não eu peguei impulso no início E o excesso de impulso me pôs nesse precipício Nesse precipício tá legal Mas minha rima é um vício Tomou dor inficional Você falou de recurso na moral Eu chamo recursos humanos Mas te matei com meu instinto O animal PRRRRRRRRR!!! Você não é óbto Você não é tão til... Raude bom O Roco rimou bem É.. Não fez chuva o Raude tão bem E a segunda volta dele Ele falou Um negócio da família pra defender A rima não foi tão boa A entrega não foi tão boa Tá ligado? Então o Sede também passou O J também deixa eu passar Deixa eu passar essa aqui Que ele errou a palavra Porque tipo assim A primeira punch foi melhor que a segunda Ele não conseguiu me entregar tão bem com o erro Primeira palavra Errou a palavra Sem querer errou Acontece Tá por mim Muito Eu te falo Primeiro round bom Equilibrado, mas pra mim mais era o J E vamos mais Dá um salve também aí Bagulho dali, bem legal, tá? Te falo Bagulho dali, bem legal Os mano tipo assim A primeira fase A primeira fase eu fiquei tipo atrás do palco ali Tava uma maioria dos MC ali Tá ligado? Aí do lado assim Tem tipo uma tendinha Tava o pessoal lá, tá ligado? Com duas câmeras, uma pacada A gente na frente da câmera com um fundo Preto ou verde, não lembro Tá ligado? Fazendo de babou e páscoa Tão aqui Caralho, esse problema é muito louco, né? Deixa eu te falar, mano Muito louco, muito foda também Isso aí Deve ser difícil pra caralho Deve ser difícil pra caralho Não vou louco, não vou abrir essa porra Deixa eu te falar, mano Tá meio foda de comunicação Verdade Da hora, né? Tendo bem firme Cê se levanta o segundo final E você não vive até os pós-créditos É claro que eu já tô vivendo, mano É a verdade A tua batalha virou até um clássico A minha agora vira na eternidade O que aconteceu ano passado Foi uma batalha de absurdo Pouco hype e pouca rima Promete nada e entrega tudo Promete nada e entrega tudo Aqui na pista Acho que você não é o MC Deve ser um carteiro pessimista Você não tá prometendo nada Entregando tudo aqui nessa levada Acho que eu trampo nos correios Porque minha mensagem entra na sua casa Porra A tua mensagem nunca que vai Tem jurado, óbvio Mas acho que o público escolheu nada já A rima do golpe A última rima do golpe Foi tão louco quanto a última rima do jogo Sabe? A rima do jogo teve impacto A do golpe não Foi o público que escolheu nada Mas só essa diferença tem que ter jurado Mas ao mesmo tempo faz diferença Porque a energia aponta pra caralho A energia é bem de lá Tipo assim, a energia é pra tu É difícil você conseguir focar Em desenvolver o valor melhor Fala Mas até agora tá de boa Vambora Tá na minha casa E se um dia eu entrar pelo meu correio Logo em seguida digo Vaza Pega diesel que agora eu te digo JPL é o arrogante É claro que eu trampo lá no correio Que eu bato de palma Tu pega de punch Pega o de punch Cadei avalanche Na trecha Eu me sigo Com o medo Eu me dou A cabeça Coloca a minha palma Eu me dou Como se eu tivesse lá em Atena Como se eu tivesse uma maçaneta Essa porra não são cartas pra John Você morreu Cartas pra Julieta Mas agora não tem carta pra eu Porque o Jota perde no segundo mano Então manda uma carta pra Deus Manda uma carta pra tua mulher Pra tua mãe e também Pra tua futura filha O P acabou de matar o JP Então uma carta aberta pra tua família Uma carta aberta pra minha família Uma carta aberta pra mim e pra sua Uma carta aberta pra minha família Eu prometi a família de rua Infelizmente eu não consegui Mas a vida é assim E nós não atua Uma carta aberta para a minha família E o caixão fechado eu mando pra sua Ai papai Então tropa Vou ficar pra ver a votação Vai 2x0J Mas essa última do Roupé também foi muito boa Eu tô até terceiro Danado É Foca na batalha Tropa Agora é o seguinte Pra mim Vou ser específico Sincero pra vocês Pra mim JP Pupou Tá ligado Se o JP errasse essa última rima Eu acho que o bagulho ficava mais que Meio que empatado Tá ligado Aí era mais certo dar o terceiro round Mas pra mim Como o JP acertou essa saideira aí O JP pupou Tá ligado Se fosse voto do público Era 2x0JP Mas como tem um jurado Eu não sei como é que eles estão Contando Fazendo os votos De contabilidade Desse bloco aí Então Pode dar terceiro round Sabe Troca Mas se for 2x0JP Também não dá nada não É Te falo O Roupé jogou bem O Roupé jogou bem nesse round Gostei de ver o molequinho Gostei de ver o molequinho Gostei de ver o molequinho Mas se me respeite Tá pai Te falo Mas se desafio o JP Lá no bagulho lá Fico olhando 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 esse maluco Mas é isso Foi o meu respeito O molequinho Verdade O molequinho É Vamos ver o que vai dar Sininho Eu explico Vou ter o segredo Tropa Meus jurados Computados Em 3 2 1 JP Para a próxima fase Uma salva de palmas Para a Roupé Por favor Da hora Então É isso Batalha foi boa JG Na saideira A última do Roupé Também foi muito boa A A do J Também foi muito boa Mas a do Roupé Foi um pouco mais fora da caixa Tá ligado A maior da fechou Entregou bem Teve mais impacto Também Pesa Dá uma pesada Que fala Que esse de turninho É um JP Por pouco Mas foi por muito pouco Então Talvez eu até Jogasse um terceiro Nessa aí Que fala A Bíblia jogasse um terceiro Eu já vou nesse aí Tá ligado Tá ligado Não dá Não dá Não dá Ó Bíblia jogada Vejo o avatar Vejo se vocês acharam Tô muito misturado Não tá bem Vou não tá durado Não agravar aquele LED Tá ligado Aqui da noite Deu